Olá, sejam muito bem-vindos ao Clube do Livro de Teveja, a tvdveja.com. Hoje nós temos um programa um pouquinho diferente, vamos falar de livros, em nenhum autor em especial. Para este Veja Recomenda, que vai abordar vários autores e vários livros de gêneros diferentes, o nosso convidado especial é o Marcelo Madureira, nosso colunista, e como sempre eu tenho aqui conosco o Jerônimo Teixeira, meu colega de Clube do Livro e editor de Cultura, Artes e Espetáculos de Veja. Marcelo, tudo bem? Tudo bom, tudo ótimo. E vocês? Muitas leituras? Muitas leituras. Esse aqui é o problema, né? Menos o que a gente desejaria. Menos o que eu gostaria. O problema da vida hoje é muito livro para ler, muito filme para ver e a gente não dá conta, né? E muito trabalho. Tem que trabalhar também para pagar as contas e comprar os livros. Enfim. Bom, você carrega a tocha e você começa. Pois é. Hoje eu trouxe dois livros. O primeiro que eu queria mostrar aqui para os nossos amigos da TVJ é um livro do Miguel Sanches Neto, A Segunda Pátria. O Miguel Sanches Neto é um escritor paranaense, né? Do meu conterrâneo. Tem dois escritores paranaenses que eu particularmente gosto. O Miguel Sanches Neto e o Domingos Peregrini. O Peregrini, inclusive, recentemente lançou um livro sobre a relação dele com o Paulo Leminski, que eu acho muito bacana. Mas esse aqui é do Miguel Sanches Neto, que escreveu um livro que para mim é espetacular, que é Chove sobre a Minha Infância, que é um livro autobiográfico. Mas agora o Miguel Sanches Neto lançou essa aqui, A Segunda Pátria, que é uma ficção. Eu vou tentar tomar o cuidado para não fazer nenhum spoiler para as pessoas. Mas é um livro bastante interessante porque ele trata mais ou menos dois personagens. uma Ariana pura, a Helga, e um outro, um senhor, chamado um negro, que mora em Blumenau, que agora não lembro o nome dele, a Frânio, eu acho. Enfim, a Frânio, eu acho. Isso. Não, Adolfo Ventura. É o Adolfo Ventura, o personagem junto com a Helga, são os dois protagonistas do livro. Mas ele faz uma suposição bastante curiosa, se o Getúlio Vargas, em vez de ter se unido aos aliados durante a Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra, a França, os Estados Unidos, se o Getúlio Vargas tivesse optado por fazer uma aliança com os nazistas, com o Eixo. Que não era totalmente implausível. Essa família de negros, que inclusive educados, esse rapaz, o Adolfo Ventura, falava alemão, um negro, um educadíssimo, um advogado, falava alemão, de repente se vê perseguido pelos nazistas, se torna um escravo, vai trabalhar numa fazenda e tal, ao mesmo tempo que tem a vida dessa menina Helga, que é uma descendente de alemães, que vai parar inclusive na Alemanha, na juventude nazista. Enfim, eu não quero fazer nenhum spoiler, mas é muito curiosa essa ideia do Miguel, de fazer essa suposição histórica, e se o Brasil tivesse seguido o Eixo. O que teria acontecido particularmente com os Estados Unidos do Sul? A gente recentemente fez um programa sobre o Philip Roth, não é? É, me lembrou também, o Complô Contra a América. Complô Contra a América. Não sei se você conhece esse livro. Conheço, claro. Isso aqui seria uma versão tropicalizada do Complô Contra a América, é ficção histórica, digamos assim. O Complô Contra a América, ele parte da ideia de que o Charles Lindenberg, o famoso aviador, que foi uma personagem pública super importante, polêmica nos Estados Unidos. E muito popular, né? Por isso é plausível a situação que ele cria, porque ele realmente era muito popular. Ele era um simpatizante dos nazistas, né? E daí ele, no livro, é um EC também. E se Charles Lindenberg tivesse sido eleito presidente dos Estados Unidos? No lugar do Roosevelt. No lugar do Roosevelt. E tivesse se aproximado do eixo. O que teria acontecido com os judeus naquela época? A ideia é... É... É por aí. Tudo visto nesse livro é pela perspectiva da família Roth. Exato. Ele e Philip Roth são, digamos, os personagens do livro. É, mas isso aqui trata basicamente da realidade do sul do país, né? Dos estados do sul, que tem mais uma ligação mais teutônica, uma cultura mais teutônica. Onde havia, certamente havia uns núcleos de simpatia, assim, pelo nazismo. Não, havia sem dúvida nenhuma. Havia, sem dúvida, em Santa Catarina. De outro lado, também teve muita perseguição. Uma certa perseguição, depois que ele se alinhou com os aliados, depois que teve a febre, teve uma certa... Teve uma certa intolerância. Os dois começaram a se ver com uma simpatia. Qualquer alemão passava a ser um espião em potencial. A minha mãe, que era trader de nascimento, ela teve nessa época que mudava. Ela é Érica com K. Ela foi obrigada a portuguesar o nome. Botava um C no lugar do K. Se vocês não perceberam pelo sotaque ainda, o Jerônimo é gaúcho. É certo. Que sotaque foi? Como assim, sotaque? Várias mudanças. Eu acho que o próprio Grêmio Porto Alegrense não teve que mudar o nome, se não me engano, mas o Palestra Itália, o Palmeiras, era Palestra Itália. Teve que mudar o nome para Palmeiras. E deu no que deu, né? E como é que o Miguel constrói aí essa história? Pois é, não. Sem spoilers. Pois é, a dificuldade é porque não é um livro exatamente longo, é uma história de um bom tamanho, um excelente livro para um fim de semana, para umas férias. Duzentas e tantas páginas. Duzentas e poucas páginas. Trezentos e cinco páginas. Mas é interessante para a questão da intolerância, do racismo. Quer dizer, basicamente, os nazistas passam a perseguir os negros que moram em Santa Catarina. Que até, eu lembro que minha mãe contava, minha mãe é catarinense, que realmente ela morava em Blumenau, e em Blumenau até os negros falavam alemão. E de repente havia um espaço da sociedade, havia uma miscigenação e tal. E de repente tem um corte radical, né? E começa a se perseguir as pessoas de cor e tal. Elas são internadas em fazendas, têm que trabalhar. Enfim, a imaginação do Miguel trabalha mais ou menos dentro desse perímetro, né? Dessa coisa de que, e se, o que aconteceria se... E tudo, então, é plausível, né? Tinha os elementos que podiam tornar aquilo real. Não, eu vejo que tem ligações. Ele conseguiu estabelecer pontes com fatos reais. Sim. Eu não conversei com ele, mas se percebe que tem um fio tênue de fatos reais. Na época, que é assim, hoje a gente vê com muito estranhamento, assim, todo esse aparato pseudo-científico do racismo, particularmente do nazismo, que ali é realmente um paroxismo da coisa. Mas nos Estados Unidos também houve uma grande força das ideias eugênicas. E você pega aqui, por exemplo, o caso da Revista. A Revista, chamada Revista, que teve poucos números, acho que teve três números, foi um grande órgão do modernismo em Minas Gerais. Drummond começou a publicar poesia, poemas lá, e textos também. Tem um dos editoriais da Revista que é contra a imigração, porque a imigração enfraquece a raça, basicamente. A imigração... Os povos têm... Cada povo tem a sua característica. A imigração enfraquece. O Menotti Delpique... Estavam no ar. O Menotti Delpique era ligado ao fascismo. Sim. O Menotti Delpique. Dom Helder Câmara foi integralista. Início de Moraes teve um período de simpatia. O chefe do integralismo era um escritor, o Príncipe Salgado. Príncipe Salgado, exato. Ele era um romancista, ele era um escritor meio intelectual. O Alceu Mouros Lima. Exatamente. Depois de ser um grande opositor do regime militar, mas nessa época, o círculo católico... O Miguel Reale Júnior também, se não me engano, não era? O Miguel Reale Júnior foi o grande ideólogo do fascismo no Brasil. É, para você ver como é a história de... Ao lado do Santiago Dantas, cuja biografia eu resenhei recentemente para a revista, os dois foram os maiores ideólogos do fascismo no Brasil. E acabaram bastante próximos da social-democracia. Acabaram. Eu mesmo fui militante do PCB, na época que o PCB era PCB, recebia ouro de Moscou. E hoje eu sou um social-democrata. Quanto você embolsou do ouro de Moscou? Menos que os petistas tiraram da Petrobras. Posso garantir isso? Bom, também com esse parâmetro... Ah, daí não dá. E aí, Jerônimo, o que você trouxe para... Então vamos do fascismo, para o bolchevismo. É a mesma coisa, né? Eu trouxe dois russos, dois contistas russos, dois livros de contos russos, de autores do século XX. A literatura russa não se encerrou com o Dostoi, com o Tolstoi. Muito pelo contrário. É um autor que fugiu da Revolução e um autor que aderiu à Revolução. Começar pelo que fugiu, que é o mais conhecido, que é o Nabokov. Esse livraço aqui é um livro de contos, é o Contos Reunidos. O Nabokov é mais conhecido, claro, como romancista, sobretudo, pelo sucesso de escândalo, digamos, do Lolita. Mas ele é um contista, assim, impecável. Tem uma famosa frase, né, que é atribuída ao Valéry, o Paul Valéry, o poeta francês, que dizia que não podia escrever um romance, não podia escrever prosa, porque não seria capaz de escrever uma frase inexpressiva, do tipo, a Marquesa saiu de casa cinco horas. É dificílimo você encontrar uma frase inexpressiva aqui dentro. O cultivo do estilo, além de uma fabulação muito bem construída, é fantástico, assim, do início ao fim. Ele está sempre atrás da palavra certa, do Mojo. Ele tem a particularidade de, assim, ele é um escritor que, assim, ele começou a escrever no... Tem vários casos, assim, com o Joseph Conrad, por exemplo, que era polones, mas fez a carreira dele em inglês. Ele... Não é apenas que ele escreveu que ele escreveu numa segunda língua. Ele escreveu nas duas. Ele foi, assim, com um escritor consumado tanto em russo quanto em inglês. E esse livro, particularmente, uma porção grande dele são contos que foram escritos originalmente em russo. Tanto que o universo em que ele circula, o universo que ele frequenta mais, assim, embora tenha até uma aventura na África, mas tem o universo que ele frequenta mais, assim, é dos expatriados. Em Berlim, em Paris, etc. Para onde ele foi depois de deixar... Depois de deixar a terra também, em 1940, em 1940, ele vai para os Estados Unidos. Depois é essa... Aí se torna um escritor americano, uns grandes escritores americanos. Essa ponte que ele estabeleceu acho que é importantíssima, porque, inclusive, ele passou a dar aulas de literatura russa. Sim, sim, sim. Porque eu não sei falar russo, mas todo mundo diz que o russo, principalmente a poesia russa, só vale a pena lida no original, né? E, principalmente, os clássicos russos valem a pena você lida no original. Não, o que a gente lê perde-se muito na tradução. Então, eu acho que o Nabokov, ao fazer essa carreira dupla entre a língua inglesa e a língua russa, ele conseguiu fazer uma ponte, talvez, preciosa, né? Que permite se aproximar um pouco a compreensão que a gente vem tendo da literatura russa. Eu acho que até... O estilo dele, né? Aquele estilo final... Não final, né? Mas estilo maduro dele, né? O do Lolita e tudo mais, que é muito rebuscado, é muito cheio de... Às vezes, quase barroco, né? No jeito que ele trata as palavras. Acho que deve ter um pouco a ver com esse trânsito entre... É engraçado que tem uma resenha... Porque esse livro teve sucessivas edições, foram acrescentando cada vez mais... Em inglês, né? Acrescentando cada vez mais contos. Tem uma delas que foi resenhada em New York, pelo John Updike. Eles vão conhecer... Olha, o primeiro conto que ele está plenamente realizado é o Sons. É um conto de uma história russa que parece que é baseado um pouco num caso que ele teve com uma prima na Rússia, né? E, assim, o livro é organizado em ordem cronológica e é o terceiro conto do livro. Ele precisou de um, dois, três contos, pronto. O escritor completo. Para chegar na forma exata. Para chegar na forma exata. Você separou um trecho de uma entrevista do Nabokov, né? Sim, exato. Que tem a ver... Que ele falando da maneira que ele escrevia na juventude. É uma entrevista do programa apostrofe do Bernard Pivot, que é um programa de literatura muito conhecido na França dos anos 70. É o clube do livro dos franceses. É o clube do livro dos franceses. Há três anos. L'énergie, o caprice, a inspiração, tudo isso me treinou a escrever até às quatro horas do dia. Eu me levava rarmente antes do midi. Eu escrevia toda a dia e tendo em um divã. O estilo e a posição horizontal vão ceder a plaza ao crayon e à vertical austere. Veja que até em francês, ele tem essa coisa em barroca. Ele perguntou, porque antes disso ele tinha falado como ele escrevia atualmente, ele escrevia de pé, ele tinha uma vida, ele, a Eva, a mulher dele, tinha uma vida muito regrada. Nessa época, ele estava morando na Suíça. Tinha uma vida muito regrada, assim, né? Tal hora é café da manhã, tal hora a gente dê correspondência, tal hora a gente passeia para caçar borboletas, que ele gostava de caçar borboletas, tal hora eu escrevo. E aí ele perguntava, mas na juventude, você não era mais arrebatado, não tinha mais inspiração, não tinha uma coisa mais romântica? E aí ele dá essa resposta. Antes eu escrevia no divã, espalhado. Um pouco adiante, quando chegava a manhã, os passarinhos começavam a levantar, eu estava escrevendo como se eles aplaudissem os parágrafos que eu havia escrito. A literatura é muito parecida com a lapidação, lapidação de pedra. na verdade você... Vocês não escrevem, eu escrevo, não sei como é que é. Não, sabe a diferença do escritor para o jornalista? É mais ou menos do lapidador para o salchicheiro. Por favor, com certeza. Eu digo isso porque eu trabalho nas duas frentes, quer dizer, porque você, quando você escreve, você escreve sobretudo para você mesmo. E você, escrever é reescrever. Você não acaba um conto, você não acaba um livro, você se livra dele. O Borges falava isso, publica um livro para me livrar dele. Se você pega aquilo, cada vez que eu releio uma coisa que eu escrevi, eu quero mexer em alguma coisa, eu nunca estou satisfeito. O tempo que não, o jornalista, aquele negócio, você tem o deadline, tem que entregar, então você pá, pá, pá. Jornalismo não tem nada a ver com escrever. Você tem toda a razão. Não, muito e não. É um erro comum para jovens aspirantes da profissão. Eu acho a expressão o jornalismo literário, essa coisa que se consagrou um pouco com o novo jornalismo americano e tal, eu acho um grande equívoco. Não, existe. É, mas eu, olha, tende ao kit. O cara quer fazer literatura. Vocês não eram nascidos. Tendem ao kit. Aqui na Abril teve uma revista chamada Realidade. Sim. Vocês não eram nem nascidos quando eu... E foi para mim uma descoberta aquilo. Ainda bem. Não, é possível. Aquilo ali me mobilizou para escrever. Porque é diferente, por exemplo, desse jornalismo que a gente está falando de varejo. Não, não. Não, não. Indústria quase industrial. É claro que existe. Eu acho que você está sendo um pouco rigoroso demais. Eu tenho uma idiosincrasia. Assim como o Dobelkoff tinha uma idiosincrasia grande, ele detestava o Dostoyevsky. Então, nesses cursos que deu, recentemente até aquela editora Três Estrelas que é da Folha. Publicou os cursos de literatura russa dele. E ele desanca o Dostoyevsky. Os irmãos Karamazov, ele desanca do início ao fim. Principalmente porque ele achava o estilo do Dostoyevsky, uma coisa deslechada, achava a formação histriônica, etc, etc. Talvez seja uma... A minha implicância seja com o tal do joanismo literário. É claro que existem jornalistas que escrevem bem. Mas assim, você achar que você vai entrar para o jornalismo para escrever e desenvolver esse estilo, são raros os que conseguem. Quase sempre o que acontece é... Todo jornalista, quando vai escrever um livro, ele tem que tirar um período sabático. E nem tudo que é bem escrito é necessariamente literatura. Exato. Nesse sentido que ele está falando. Esse cara que é. Isso. E eu não sei se barroco... Aliás, voltando, não sei se barroco é a palavra correta para descrever. É um estilo mais preciosista. Exatamente. Muita riqueza de palavras. E essa busca da frase sempre perfeita e labirada. Você vai buscar um vocábulo. É, um vocábulo, não é uma palavra. É, você fica... Olha, acontece comigo. Eu fico horas pensando num vocábulo que é o perfeito que eu quero exprimir. Ou, às vezes, é o contrário. Eu tenho um vocábulo que eu peguei no fundo do baú, nos meus alfarrábios, e quero colocar um texto, né? É um fetiche que eu acho que o Flaubert inaugurou, né? O Mojusto. O Mojusto. Que a rigor não existe, assim. A língua é um sistema tão fluido. Você pode botar várias palavras, mas existe uma maneira de você dar ilusão para o leitor de que aquela palavra que está ali não poderia ser substituída por nenhuma outra. E certamente tem um efeito também no ritmo que o escritor tem na cabeça, no ritmo da frase, na construção. Às vezes, até mesmo, do jeito que você olha o parágrafo na página, muitos escritores falam que a visualização do parágrafo na página é importante para eles também. Deixa eu encerrar, já que estamos falando da prosa, de alguma coisa, deixa eu ser um trechinho bem pequenininho do livro dele, até porque faz um aponte para o meu escritor seguinte, porque é um conto que se chama O Pináculo do Almirantado, e isso aqui é um exilado falando das impressões dele que dá sobre a Revolução Russa, sobre a Revolução Bolchevique. Basta-me apenas dizer que minha impressão mais viva a esse respeito, a respeito da Revolução, foi uma bobagem. Um dia, na rua Milhão, em São Petersburgo, um caminhão lotado de alegres agitadores fez uma curva desajeitada, mas perfeita, para deliberadamente esmagar um gato que passava. Que lá ficou caído, como um trapo preto perfeitamente achatado, muito bem passado. Só o rabo ainda pertencia ao gato. Continuava erguido e a ponta, acho, ainda se mexia. Na época, isso me tocou com algum profundo sentido oculto, mas desde então tive a ocasião de ver um ônibus em uma bucólica aldeia espanhola achatar com exatamente o mesmo método um gato exatamente semelhante, de forma que me desencantei com significados ocultos. Brilhante. Bom, e eu também trouxe um russo. Trouxe um russo e um americano. O meu russo se chama, eu fui ouvir lá na internet para tentar entender como é que se pronunciaria esse nome esquisito, e é, vou fazer com a pronúncia russa, Daniel Harms. Eilo, na tela, vamos ver se a gente consegue exibir a... O Daniel Harms. Quando criança e quando mais velho, isso? É, isso é um trechinho de vídeo, são desenhos que ele fazia. a moça, eu não sei quem é, a primeira ou a segunda mulher dele, são imagens de época, aí deve ser a segunda mulher. Aquela imagem anterior com ele, com a gola de pelo, é interessante, porque ele era uma espécie de dande, ele era um Flávio de Carvalho russo. Lembra um do Flávio de Carvalho que andou de saia, ou de São Paulo? Ele fazia umas maluquices desse tipo. Ele ia para as ruas de São Petersburgo, onde ele morava também, se deitava no meio da rua e ficava ali, esperando juntar gente. Quando juntava bastante gente, ele levantava como se nada estivesse acontecendo e ia embora. Então, ele fez parte... Chupa essa, Marina, para eu ouvir. Exatamente. Olha só como a língua é dinâmica e elástica, né? Ele pegou o finzinho da época da vanguarda russa, né? Teve grandes nomes literários, Mayakovsky, Klebnikov, eu não sei pronunciar os nomes russos também, mas, enfim, todos os grandes poetas e mais poetas, inclusive, do que ficcionistas, né? Ele chegou ali na rabeira dessa geração. Ele nasceu em 1905, de um pai regicida. O pai dele assassinou um czar e fez um atentado contra outro. Foi pego. Mas, enfim, nasceu lá em 1905, dessa família, e lá por 1925, quando os soviéticos realmente puseram a patona deles sobre a cultura e a literatura, ele tinha 20 anos, certo? Ele estava ali no auge, no começo da grande experimentação dele, né? E ele, pelos próximos... Ele morreu muito cedo, morreu em 1942, mas, pelos anos seguintes, ele ficou ali dançando, entre a vanguarda, que já tinha sido meio marginalizada... Ele morreu de Stalin ou morreu de guerra? Morreu de Stalin. Morreu dos dois, na verdade. Morreu de uma combinação de Stalin e de guerra. Porque, em 1941, ele foi preso, né? Porque a literatura dele não tinha absolutamente nada a ver com aquilo que os soviéticos queriam que fosse literatura. Era o oposto do realismo. Ela era absurdista, a literatura dele. E é muito interessante. Estão acabando de lançar aqui no Brasil um livro infantil do Daniel Harms. Daniel. Vamos chamar ele de Daniel. Chama aqui, Esqueci como se chama. Histórias e poemas de Daniel Harms. É um livro muito bacana e o tipo de literatura que ele faz para crianças é parecido com o que ele faz para adultos. Ele ganhava a vida escrevendo para crianças e era com muito sucesso. Ele era uma espécie de celebridade entre os jovens. Quando ele aparecia em alguma feira, as crianças vinham em volta e falavam Olha, o Daniel, o Daniel! Então, ele era... Mas, um dia, começaram a invocar com ele. Falaram, olha, sua literatura não tem nada a ver com os valores soviéticos, não tem nada a ver com a realidade. A polícia o chamou e o prendeu pela primeira vez. TNKVD. Ele falou, meu filho, que história é essa dessa literatura? Ele falou, não, é isso aí mesmo. A literatura que eu faço não tem nada a ver com a lógica. O que eu gosto mesmo é do absurdo. Óbvio que foi em Cana. 1931. Passam-se dez anos, ele vai em Cana de novo. Começa o cerco a Petrogrado, que já não se chamava mais... Agora, Leningrado. Leningrado. Não se chamava mais São Petersburgo. A cidade fica completamente sitiada. Ele é posto num asilo psiquiátrico, num sanatório e morre de fome, aparentemente, lá dentro. Então, foi, de fato, uma vítima do estalinismo e da guerra. Agora, além de escrever ficção infantil, que tem esse livro que acaba de ser lançado agora, o Daniel Harms, que passou por um renascimento nos últimos anos, tanto na Rússia, até até festival anual dedicado a ele em Petersburgo, começou a ser descoberto também no Ocidente. Eu descobri os livros dele viajando uns dois anos atrás, com curiosidade, comecei a folhear e comecei a achar muito engraçado. Em 2013, essa editora Kalinka, que é dedicada a publicar literatura russa no Brasil, no finalzinho de 2013, lançou este livro aqui, que se chama Os Sonhos Teus Vão Acabar Contigo, que é uma coletânea bem variada daquilo que ele fez. Tem tanto textos para infantis, quanto poemas, esboços de peça, e eu também queria ler um pouquinho para vocês terem a ideia do tipo de literatura que ele faz. Deixa eu achar aqui, eu deixei dobradinha a página. O nome do texto é Caderno Azul, número 10. Havia um homem ruivo que não tinha olhos nem orelhas. Ele também não tinha cabelo, de modo que só poderíamos chamá-lo de ruivo condicionalmente. Ele não podia falar porque não tinha boca e também não tinha nariz. Não tinha sequer pés e mãos. Não tinha barriga, não tinha costas, espinha dorsal, também não. Nem mesmo vísceras ele tinha. Ele não tinha nada. De modo que não está claro de quem estamos falando. Pois o melhor é não falarmos mais dele. Muito bom. O tipo de absurdo dele não é um absurdo filosófico, não é um absurdo... É mais para o nonsense. E ele gostava de dizer que os textos dele, ele gostava de pensar nos textos dele como se fosse uma pedra que você podia pegar e atirar numa vidraça. Se você fizesse isso, a vidraça se quebrariam. Eram objetos. Eram textos fechados em si próprios que não tinham nenhuma ambição para além daquela graça, daquela construção de palavras que ele fazia. É muito divertido. Não, se você expulsasse o Jerônimo e eu aqui da mesa, trouxesse os dois psicadalistas, eles ficariam horas aqui discutindo esse trecho e fazendo mil ilações. É um barato. Mil interpretações. Nós que somos normais, eu acho, vemos assim como uma coisa mais humorística, mas tem profundidade. Tem, tem. Tem profundidade. Ele era um escritor, de fato, como ele dizia que ficava muito inquieto quando ele não podia escrever. Ele teve um envolvimento profundo com a vanguarda, ele conheceu o Malevich, o pintor, compôs o libreto para o Shostakovich. Malevich, vítima do Stalin. Shostakovich. Mais um malemeno, né? Foi vítima também, criativa, porque se autocensurou, mas enfim, é uma descoberta muito interessante. É um autor menor, não é um gênio, mas é uma descoberta interessante. O livro infantil vai exatamente nessa linha e funciona muito com criança, esse tipo de coisa. Eu tenho dois filhos pequenos, já li alguma coisa, eles se divertiram, experimenta com os seus, acho que eles vão gostar. Experimentarei. Então vai para a estante. Vai, por enquanto tudo foi para a estante. Tudo foi para a estante, certo? Exatamente. Não sei se é o final, vocês estão jogando. Eu vou devolver a bola para o Jerônimo. meu segundo russo, só tem russo aqui hoje. Só tem russo, não, são três russo. A gente está... Eu li agora há pouco o trecho aqui do conto do Namokov, que é um caminhão de revolucionários que esmaga um gato, esse aqui é um gato esmagado, esse aqui é o... Isaac Babel, é um escritor mais ou menos da mesma geração do Namokov, acho que o Namokov, acho que em 99, ele é de 94, 95. Teve uma vida, uma obra e uma vida mais breve que é o Namokov, no caso, também vítima de Stalin, morreu de Stalin, como eu vou dizer. Mas ele foi, enfim, ele se engajou no Deserto Vermelho, ele combateu, ele acompanhou, acho que, é uma campanha da guerra polonesa-russa, que é uma dessas, enfim, depois de 1917, teve a guerra com os brancos, teve várias conturbações civis e teve várias disputas de fronteira. Então, eu acho que é mais ou menos ali pela região que seria a Galícia, da Ucrânia, eles estavam combatendo os poloneses. E ele foi com um exército de cavalaria, basicamente composto de cossacos. Existiu um cossaco com o exército branco, existiu um cossaco com o exército vermelho também. E é aí que vem o maior, a obra-prima dele, que é o Exército de Cavalaria, ou também já foi traduzido como a Cavalaria Vermelha, que é um livro de contos, nada absurdistas, eles são, assim, muito, brutalmente, assim, realistas, no certo sentido. Por outro lado, o estilo dele escapa do realismo, porque ele tem umas metáforas muito selvagens. E muito grotescas, às vezes. Muito grotescas, às vezes, ele compara o sol à cabeça decepada. Cabeça decepada, rolando. rolando, exato. Tem um dos contos que é maravilhoso, que é ele, que é sempre visto, o personagem que ele cria nesse livro, é uma figura mais intelectualizada e tem que ser com isso improvável diante dos cossacos. Então, eles invadem, eles estão tomando uma espécie de fazendinha, o que vale é que eles estão acampados e tem que se provar e tem que matar um ganso. Enfim, o livro é todo cheio de brutalidades, mas aquela morte do ganso parece ser uma das coisas mais brutais do livro todo. Esse aqui se chama No Campo da Honra. Vamos ouvir o hino da Cavaloria Vermelha. Vocês não estão vendo, mas o Marcelo Madureira está aqui com o braço erguido. É feito o André Vargas. Exato. Muita são. Ó, cuidado, hein. Vou despertar o cossaco que tem. Não, o Stalin, o Stalin tem de cada um de nós. E aí, Jerônimo, o que é o livro? O Exército de Cavaloria saiu há alguns anos pela COSAC. Ele saiu esse ano. É uma coletânea de contos de outras fases dele, que não pertencem a esse ciclo da Cavaloria. Chamam No Campo da Honra, Do Campo da Honra e Outros Contos. Esse núcleo de contos no Campo da Honra, curiosamente, é só a primeira guerra vista pelos franceses. Ele pegou um cronista francês, um historiador francês, e reescreveu várias histórias que também são igualmente brutais sobre a Primeira Guerra. Tem um ciclo belíssimo de contos autobiográficos, nos quais parece que ele inventa muito, ele meio que mitologiza a própria vida. Mas tem um deles, ele escrevendo, um deles conta uma história de um pogrom, porque ele era judeu. Era um agravante, né? Era um agravante, exatamente, né? O personagem do... É quase um alter ego dele, o personagem que você estava mencionando, né? Um intelectualizado, judeu, né? Parecido com ele, né? Exatamente. E tem vários outros contos curtos, sempre com essa... essa... capacidade dele, assim, de criar metáforas, assim, chocantes, assim, que realmente te tiram do erro. Te deslocam, né? Te deslocam, né? Um dos últimos, meio que ele vai até o essência-universo do Namokov, dos patriados russos. É a história de um julgamento de um russo em Paris, que tem um caso com uma nobre, uma marquesa, ou o que eu valho, e afana joias e rações dela. E ele vai ao julgamento meio sem entender, porque é uma corte francesa, ele vai ao julgamento meio que sem entender o que está acontecendo com ele. E meio que pronuncia o destino do próprio Babel, que, enfim, na época dos grandes expurgos do Stalin, nos anos 30, ele caiu em desgraça. Acho que caiu em desgraça, em parte, certamente, por causa da maneira como ele... crua com que ele, assim, não dourava a pílula na descrição do texto de guerra dos livros dele. Em parte, também, parece que ele teve um envolvimento com a mulher de um chefão da NKVD, que é antecessor da KGB. Da KGB. Isso deve ter colocado uma marquinha em cima da cabeça dele. Mas não dá para saber qual, porque naquela época a rotatividade também da NKVD era muito grande. É o cara que é o antecessor do Beria, que eu acho que foi o mais célebre chefe de política do Stalin. Ah, era um cara que era baixinho até. Eu vou lembrar o nome. O Flassof também. E ele... Enfim, ele foi preso, o Babel foi preso em 1939, torturado, depois, no ano seguinte, ele vai ao julgamento e fuzilado. Aquele protocolo stalinista de sempre. Stalinista básico. É básico. É curioso, assim, tem uma época... Freso, torturado, julgado... Tem uma época, você mencionou ainda, existe uma época, até o Jacobson, aquele linguista, tem um ensaio famoso que ele fala como é que é, a geração que desperdiçou seus poetas. Existe um momento inicial da Revolução Russa que existia, entre os artistas, a ilusão de que a Revolução Estética caminharia, assim, passo a passo com a Revolução Política. A Revolução Política não gostou disso, não. Em 1925, ela resolveu acabar com essa festa. Os intelectuais não entenderam nada. Não entenderam nada. Ao contrário dos intelectuais brasileiros que, hoje em dia, não se manifestam. é muito curioso. Essa época do estalinismo me lembra, até eu estava comentando com o Jerônimo aqui, que tem um livro excelente, para mim, a melhor descrição desse período, que é Na Corte do Cusar Vermelho, do Simon Sebac Montefiore, que é um excepcional escritor, escreveu em Jerusalém também, que é um livro antológico, mas é a melhor descrição do que era o estalinismo e o Stalin. E a vida íntima, é o círculo íntimo do Stalin. É uma leitura imperdível. Tem uma nota que ele faz sobre Mandelstam, que também é um desses escritores da época, um grande poeta, e que, enfim, ele caiu em desgraça porque ele escreveu um poema satírico sobre Stalin, que ele comparava os dedos do Stalin a vermes grossos. Exatamente. E, assim, parece que ele leu o poema para duas pessoas do círculo íntimo, mas de alguma maneira as coisas, como são as coisas do totalitarismo, sempre tem alguém que conta para alguém, que denuncia, que delata, sempre tem um canário no meio da história, mas o poema chegou até o Stalin, parece que até ele apreciou o poema, mas ele mandou um bilhete para, não sei se era o Belly ainda já na época, mas, enfim, foi encarregado para o carrasco do plantão ali. Preservem, mas isolem. Ou seja, não matem, não fuzilem, mas tinham circulação. E tiraram a circulação e foi para o Gula, que acabou morrendo de fome e de frio. De fome e de frio, exatamente. O isolamento não preservou. Esse Daniel Harms também, ele foi levado para a prisão que resultaria na morte dele por causa de um poeminha que falava de um homem que sai de casa e não volta. e a paranoia... Imagina, um escritor como esse que, de fato, não estava preocupado em falar em nada. Ele dizia, só me interessa o nonsense, não tenho interesse nenhum pela realidade. Interpretaram como um poema sobre expurgos, sobre gente desaparecida. Puseram o cara na cadeia, fizeram uma... Como é que chama? Spinal Tap? É um... Uma punção... Uma punção na espinha. Disseram, não, isso é louco. puseram no sanatório e ele morreu. Eu vou falar do meu rapidamente, claro, e encerramos com o Madureira, nosso ilustríssimo convidado. Isso. Hoje eu estou com também outro livro, mas agora um americano que foi redescoberto recentemente e foi lançado aqui no Brasil por essa Rádio Londres, que é uma editora nova e que tem justamente esse propósito de pegar autores que estão ou estavam meio esquecidos e pôr em circulação. Este John Williams, que é autor de três romances, um que se chama Butcher's Crossing, que é a história de um sujeito lá de Nova York que vai se meter a caçar búfalos no Oeste, no século XIX. depois Stoner, que é o livro que está sendo lançado aqui no Brasil, que é a história de um professor universitário. E John Williams, a foto dele apareceu agora há pouco, vamos ver a carinha do John Williams, essa é a capa do livro brasileiro. Vamos ver se a gente tem o John Williams para mostrar. Ele morreu em 1994. Era um professor universitário, nada mais do que isso. O terceiro livro dele ganhou um prêmio chamado Augustus e é um romance histórico sobre o primeiro imperador romano, o Augusto. Parece que é um livro muito bacana, eu comprei e não comecei a ler ainda. Mas o Stoner, que saiu aqui no Brasil, nunca pensei que eu faria isso, mas eu vou usar o Tom Hanks como crítico literário. Tom Hanks leu o livro e disse o seguinte, isso aqui é um livro sobre um cara que vai para a universidade e fica lá, começa a ensinar lá. Mas também é uma das coisas mais extraordinárias com que você vai se deparar na sua vida. O superlativo talvez seja excessivo, mas é um livro de fato belíssimo. É um livro que descreve a vida deste homem que vai para a universidade e lá fica, do comecinho até o fim. Nada de importante acontece na vida dele. A história atravessa ali os primeiros anos até meados do século XX. Ele não vai para a guerra, ele não tem nenhum gesto de heroísmo. O único gesto de heroísmo que o John Williams pensou em usar inclusive como epígrafe do livro é uma frase do Ortega Gasset, aquele filósofo espanhol, que dizia assim, o verdadeiro herói é aquele que é apenas ele mesmo. Então, esse stoner, que é esse homem absolutamente comum que não faz nada de extraordinário na vida, ele é apenas ele mesmo, consistentemente ele mesmo ao longo da vida. E o texto é escrito de uma maneira muito paciente, muito atenta aos detalhes e é aquela descrição psicológica que nunca é arbitrária. Você percebe que o cara está descrevendo um personagem que de fato vai evoluindo, vai mudando aos pouquinhos, mas é uma pessoa que você poderia encontrar na rua. Então, não é um livro que tenha nenhum foguetório, não tem nada de muito fora da curva, mas é de fato uma daquelas gemas, é um daqueles livros que é escrito frase a frase, que é pensado, que é sentido e pensado com a inteligência também. Então, foi uma leitura muito prazerosa que eu fiz, é uma leitura rápida e eu concordo com o Tom Hanks. Suponho que ele esteja pensando em fazer um livro, porque é um tipo de personagem que atrai o Tom Hanks. O filme, quer dizer... É, fazer um filme, né? Homens Comuns, o Tom Hanks sempre interpretou um pouco. Ele é isso, é a história de um homem comum, mas escrito com uma acuidade de linguagem e de compreensão psicológica que é rara em literatura. é mesmo uma pequena obra-prima. Que interessado. Leia, leia. Você vai gostar. É, mas parafraseando o Caetano Veloso, de perto ninguém é comum. De perto, é exatamente isso. Eu acho que essa... É isso aí. Pelo que... Pela tua descrição do livro, me parece... Essa é a grande sacada do livro. É um bom resumo. Desculpe parafrasear o Caetano Veloso. Não, o Caetano é bem-vindo. Não tem problema, não. Um dia ele podia ser convidado aqui, quer dizer assim. Vamos ser convido? Eu não. Eu convidei ele para passear até ele não foi. Vamos falar de outro músico popular. Não, não. Vamos falar... Nós já estamos aqui numa fase de russos, russos de estalinismo, e é curioso porque foi lançada agora a biografia do Taiguara, o cantor Taiguara, cantor, compositor, na verdade. Os Outubros de Taiguara, um artista contra a ditadura. Música, censura e exílio de Janis Rocha. Eu sou um leitor compulsivo de biografias. Eu acho que todo mundo gosta de ler biografia. Então, tem biografia de tudo que é jeito, né? Eu acho que a grande dificuldade de você escrever uma biografia é você incorrer no que a gente chamaria da síndrome de Estocolmo, né? De você ser capturado pelo seu algóis, né? Porque acaba que o... Tem a dificuldade adicional no Brasil do filho do biografado processar você, mas tudo bem. Ah, é isso. Eu sei contar isso. Eu sei contar isso. Mas eu, como... O que me levou a ler esse livro, que eu sempre admirei muito a obra do Taiguara, que é engraçado, porque eu nunca vi muito ele por esse viés, assim, político, inquieto. As músicas que eu gostava, gosto mais, o Universo no Teu Corpo, Helena, 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 são músicas talvez mais românticas. Eu fiquei curioso por saber mais sobre a vida desse artista, né? Que morreu até muito jovem, 40 e poucos anos, de câncer e tal. E que, segundo a autora, ela pega um viés mais político dele do que eu conhecia. Ele, curiosamente, tinha essa coisa, essa ligação com a esquerda, era prestista, né? Fez até uma música em homenagem ao Luiz Carlos Prestes, Cavaleiro da Esperança, o que, para mim, soa um pouco estranho, né? Me lembra muito Jorge Amado, essa coisa, voltamos ao estalinismo. Olha que a gente roda, roda, roda. É o santeiro do mangue do Oswaldo de Andrade, que termina assim, estamos prestes a voltar? Prestes. O problema, tanto que o título do livro é assim, Os Outubros de Taiguara, né? Assim, pega realmente o lado dele, é... ele se auto-exilou, né? Esse negócio de se auto-exilar é meio complicado, né? Geralmente, mas, enfim, tem uma iconografia bastante variada, mas eu acho, na minha opinião, que ainda o Taiguara fica... o mundo dos livros ainda fica devendo uma biografia do Taiguara assim, menos descritiva e menos assim, digamos assim, com viés tão político, sabe? eu acho que... Chega aí para o Sebo? Olha, nenhum livro... Não, não vai para o Sebo. Eu acho assim, eu acho que vale pelo ineditismo. Pelo ineditismo. Pela curiosidade que a moça teve de investigar. É um livro sério, não é uma brincadeira. Vale a pena ler, mas eu acho que, por exemplo, eu já li outras biografias de outros artistas brasileiros, coisas mais completas. a própria recente biografia da Ilis, que foi uma... É um bom livro, realmente tem essa profundidade e, como eu estava dizendo, a grande dificuldade da biografia é você ser rigoroso, né? Eu acho que o Lira Neto, por exemplo, conseguiu no Getúlio esse rigor, essa coisa de você realmente traçar um retrato fidedigno do biografado. Essa é a coisa muito difícil você não... em algum momento não se identificar com aquilo e tal, não ficar fascinado pela figura e meio se virar refém, né? Do seu biografado. Eu acho que aqui acontece um pouco disso nesse livro, mas isso não é um... não é uma coisa que seja, assim, um pecado indiscutável, mortal. Vale a leitura. Vale a leitura, porque, inclusive, eu estava falando com o Jerônimo, que é o mais jovem de todos nós aqui, não... Descoíbe. Na verdade é o greve. Hã? Na verdade é o greve. É o greve é um pouco mas eu não sei se vocês conheceram o Itaiguara. O Itaiguara era um cara que tinha na década de 70 realmente dentro do panorama musical brasileiro um... não só um... era um protagonista importante, mas ele... a obra dele tinha uma particularidade, uma originalidade, era uma coisa que eu achava bonita. Um disco importante dele foi lançado, acho que no passado. Eu acho que relançado. O Matiz, o colega lá, deu uma matéria até, deu uma página sobre isso. Ah, é verdade. Eu realmente não conheço o... Vale a pena escutar as músicas do Itaiguara. É melodicamente muito bonito o disco. Eu acho bacana isso, você tem alguns artistas que você de repente estão meio assim esquecidos, aí vem algum biógrafo e vai e levanta a bola, só disso já vale. ele é... Enfim, só para separar essas coisas, de frente do Van Drek, também um cara que foi muito ligado à esquerda, ele tinha uma preocupação melódica maior. Sim, ah. Acho que assim, a atenção dele para a música... A obra musical, você é? É, o Van Drek era aquela coisa, dois acordes e tal, ele é bastante mais sofisticado do que isso. É, o Van Drek queria tirar uma onda meio de Victor Hara brasileiro, né? Não, o Van Drek é uma coisa curiosa, ele ficou meio maluco, um cara... É, meio que foi para o outro lado, começou a fazer... Apologia da Fábio... Apologia da Fábio, é, uma coisa muito esquisita. Uma coisa muito esquisita. Algum stalinista deve ter apertado algum parafuso... Algum parafuso errado. Algum parafuso errado dele. Mas até por falar em stalinismo, eu queria... assinar lá aqui também que um novo valor na poesia nacional, o ex-presidente da Câmara, João Paulo Cunha... Precisamos montar um programa inteiro sobre este livro. Mas preventivamente a gente já joga para o Sebo, certo? Podemos concordar com isso, não é? Não, mas ele escreveu na Papuda, eu acho que é uma literatura, é uma poesia, né? Eu mesmo transcrevi um trecho que eu achei muito bonito, uns versos que ele fala assim, o poeta é um fingidor. Porque ele é poeta, ele é VAT, do PT. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que jura que é Caixa 2, o que é propina de veras? Mente. Acho que isso foi uma adaptação que você fez da poesia dele. Não, ele roubou a poesia do Fernando Pessoa. Roubou e lavou. e voltou no Caixa 2. E poesia não existe roubo. Olha lá o ex-Leandro Dué. Tem um monte de versos que ele pilhou do Shakespeare, do Baudelaire. Se não é vero, é Benetron. É Benetron. Nesta nota, nós terminamos com poesia, hein? Não existe roubo, nem páginas, existe intertexto. Citação, como diria uma búlgara. Nesta nota, nós terminamos o clube do livro de hoje e prometemos um programa inteiro dedicado à poesia do João Paulo Cunha. Não assista. Muito obrigado. Isso foi bom.